Olá, aqui o tio Vitor fazendo um vídeo, para mostrar que é mais fácil e mais seguro baixar programa no Linux. Eu estou usando o sistema Linux Mint 17.2. Vou baixar um emulador pelo terminal. Basta abrir o terminal e digitar o comando. Surdo app, get, install, mais o nome do programa. Vou testar o emulador. Já tinha baixado o marrom antes do vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.